Música Neste momento está acontecendo uma oficina em uma comunidade quilombola que é a Rio das Lages com a presença de alguns órgãos do estado como da Sagrima, Secretaria de Igualdade Racial e a Agência e o município que está acompanhando desde o primeiro dia que vieram e esse campo vai estar beneficiando pessoas que já tem nisso com o trabalho na agricultura como hortas nós temos praticamente 40 famílias que vão ser beneficiadas com esse projeto sendo que vai sair 8 famílias em cada uma dessas comunidades Bom, o papel da Sagrima nessa atividade do nosso lado e todas as atividades que ela tem é de dar um suporte para o produtor, no sentido deles melhorarem a produção Olha, essa é mais uma ação do governo pavudino é a integração de parceria da Secretaria de Agricultura, Sagrima, AGER, SAF e a Secretaria de Agricultura Municipal que tem como objetivo aumentar a renda e a produção do município esse kit nós recebemos está com 5 anos e aí ficou parado esse tempo todinho sendo instalado agora com o pessoal do estado então com essa instalação vai facilitar o nosso trabalho e além de facilitar, a gente vai ter mais resultado isso vem fortalecer a categoria, isso vem potencializar a produção do agricultor incentiva ele a levantar autoestima, então para a gente é muito gratificante estar fazendo essa ação lembrando que essa ação aqui ela foi mobilizada pela Secretaria de Igualdade Racial e essa irrigação chegando, além de ser um socorro para as plantas que já estavam plantadas vai ampliar meu projeto, vai ampliar o projeto de explorar melhor a nossa área que já está preparada para ser plantada para a gente é uma satisfação muito grande, a gente quanto representante da CUNIRUL dos movimentos sociais e ver o governo investindo na agricultura principalmente para as comunidades quilombolas, para a gente é uma satisfação muito grande com essa ação do programa Maranhão Quilombola que é um programa que foi criado pelo governador Flávio Dino coordenado pelo secretário Gerson Pinheiro da Secretaria de Estado da Igualdade Racial assumem um novo patamar na produção quilombola pois nós estamos presentes garantindo tecnologia acesso a outros direitos como a renda mas também levantando o otimismo dessas populações frente aos desafios cotidianos que elas enfrentam em seus respectivos lares ação do programa de Atenção 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 do programa de